Eu continuo dizendo que o governador tem uma obsessão comigo. Ainda bem que essa novela acabou, porque mostrou ao fim que nós não tivemos qualquer tipo de ingerência ou participação ou tentativa de impedir a liberação do empréstimo. O governador tem que parar de enxergar coisa onde não existe e trabalhar mais pela Bahia e pelo governo. Coisa que ele vem fazendo pouco, na minha opinião.